Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês os produtos que eu mais usei no mês de agosto. Geralmente no Instagram eu faço esse tipo de vídeo só com produtos novos, produtos que eu recebi só no mês de agosto, mas esse mês eu usei bastante coisa que fazia algum tempo que eu não usava, coisa que eu já tinha e tal. Então eu resolvi mostrar pra vocês o que eu realmente usei muito no mês de agosto, selecionei sete produtos que eu usei assim quase todos os dias, então eu vou mostrar pra vocês quais foram os meus preferidos. O primeiro produto foi um que eu recebi realmente no mês de agosto, que é esse aqui da Banila Co, que é um Balmy Demaquilante. Ele vem super bonitinho, gente. Ele vem assim com essa tampinha, aqui tem uma espátula pra você pegar o produto sem contaminar, aí você tira a tampinha e aqui tem o Balmy. Ele tem uma textura, um tipo de pomada, e você pega uma colherada, um pouco com a espátula, não precisa de muito pra tirar a maquiagem, e você passa no rosto, lá no meu Instagram tem mostrando, tirando a maquiagem, então se você não viu, corre lá pra ver e tá nos destaques. Você passa um pouquinho na mão e vai massageando, e ele vai derreter a maquiagem e tira toda a maquiagem, até a maquiagem ir à prova d'água, de maneira muito fácil e muito eficiente. Depois é só você enxaguar o rosto e é muito bom, gente, muito mesmo. Eu já gostava muito do óleo demaquilante, mas eu gostei mais ainda desse, eu achei mais eficiente, mais rápido de sair a maquiagem, então eu usei praticamente todos os dias, com certeza tinha que estar nos meus preferidos. O próximo é um velho conhecido de vocês, que é o BB Cream da Missha, que eu já falei várias vezes lá no Instagram, eu uso praticamente todos os dias, é sem dúvida o meu BB Cream preferido, eu uso assim desde pra ir pra padaria, até ir num casamento, porque a cobertura dele é muito boa, mas fica muito natural, não fica com aquela cara reboco, então pra quem, como eu, gosta de uma maquiagem assim, tipo, nasci assim, ele é perfeito. Ele tem fator de proteção solar e ele é muito bacana mesmo, ele dura o dia inteiro. Além disso, ele vai se adaptando ao seu tom de pele e também promete ajudar a clarear algumas manchinhas do rosto, então ele tem inúmeros benefícios, eu uso sempre. Mas o que eu mais gosto nele mesmo, sendo bem sincera com vocês, é que ele cobre bem, deixando um glow, sabe? Não fica aquela pele mate, ressecada, fica uma pele, tipo, não passei nada pra sair hoje. Lógico, que se você quiser uma cobertura mais intensa, você pode construir camadas, e ele fica sim com uma cobertura mais pesada, mas eu não passo uma grande quantidade, eu passo uns dois pumps por dia e fica uma pele bem natural. Pra quem nunca viu, eu tenho várias maquiagens lá nos destaques do Instagram, que eu mostro usando esse BB Cream, então corre lá pra ver. Eu tô bem na pegada de fazer uma maquiagem com um toque bronzeado, e por isso um dos produtos que eu usei muito esse mês foi esse Hoola Caramel aqui da Benefit. Ele é um pó bronzeador e eu acho que ele tem um tom bem caro de bronzeado. Eu gosto de passar... Ele é bem pigmentado, então você tem que passar, tirar um pouquinho do excesso, porque senão fica carimbado mesmo. E eu gosto de passar ele, tá vendo? Aqui nos buchetes, um pouquinho aqui no nariz, aqui... Enfim, se vocês quiserem eu mostro a maquiagem que eu faço pra vocês outro dia. Mas ele fica, tá vendo? Com uma corzinha levemente bronzeada. Eu amei esse tom, achei muito lindo e eu tô usando muito. Com certeza foi um dos produtos que eu mais usei nesse mês de agosto. Ainda seguindo na pegada do bronze, um outro produto que eu usei muito foi esse aqui da Mary Kay, que é um iluminador em gotas. Essa cor aqui é a Golden Horizon, que é um dourado bem lindo. Eu passei aqui na mão pra vocês verem. Fica muito bonito e combina muito com esse tom do bronzeador Hoola que eu mostrei pra vocês. Fica bem bonito, fica bem cara de verão, fica um bronze assim, discreto. Mas fica super bonito, eu usei muito mesmo. Então com certeza também foi um dos meus queridinhos. O próximo também é um velho conhecido de vocês, que é esse blush stick da Vult. Essa aqui é a cor 4, que é a minha preferida. Eu acho um rosa muito lindo. Ele, como ele é que temoso, então fica um aspecto mais iluminado, uma pele mais glow. Fica mais natural do que o blush em pó mesmo. Vou passar um pouco aqui pra vocês verem. Mas eu também acho que ele combina muito com esses outros dois produtos que eu mostrei pra vocês. Então fica muito maravilhoso pra usar os três juntos. Ó, tá vendo? Ele dá uma coisinha saudável. E é o tom de blush que eu mais gosto. Eu gosto muito dele ser cremoso, porque daí fica bem essa pegada natural, não ser assim. Próximo produto que eu gostei muito foi esse aqui do Boticário. Ele é um produto multiuso. Você pode usar como iluminador, você pode usar como sombra, como gloss. E eu amo esse tipo de produto. Essa cor aqui é um rosinha bem lindo também. Vou passar um pouquinho aqui pra vocês verem. E eu gosto de usar ele como sombra. Ele fica bem discreto, mas fica um rosinha assim charmoso, tá vendo? E dá pra misturar um pouco com o blush e passar aqui também pra dar um brilhinho, tá vendo? Ele dá um leve brilhinho. Eu amo esse estilo de produto que dá pra usar pra um monte de coisa. Olha que lindo o brilho dele. E dá pra usar como gloss também. Vou passar pra vocês verem. Então, eu amei muito esse produto. Eu usei muito como sombra principalmente. Olha que lindo. Eu acho que vale muito a pena. Tem várias cores lindas. Mas eu me apaixonei nesse rosinha. Vou tentar mostrar mais de perto pra vocês verem que lindo que é o brilho desse produto aqui do Boticário. Fica muito lindo. É um brilho discreto, mas muito charmoso. Eu meio usei muito, então também é um dos que eu recomendo. E o último produto que eu usei muito em agosto foi esse fixador de maquiagem aqui da Urban Decay. Eu já tinha ouvido falar bem dele, mas eu nunca tinha testado. E eu testei no começo do mês e fiquei apaixonada. Eu tô usando praticamente todos os dias. Ele segura muito a maquiagem. A maquiagem dura, assim, muito mais tempo quando eu passo ele. Não achei que deixou minha pele oleosa. E achei que segura tanto a maquiagem do dia a dia mais levinha. E às vezes que eu saio à noite, assim, eu uso uma maquiagem um pouco mais pesada. Eu também acho que segura, assim, a noite inteira. Então, com certeza vai ser um dos que eu vou usar sempre. Que eu vou comprar mais vezes, com certeza. Então, entra na minha lista também dos preferidos. Bom, gente. Então, esses foram os meus produtos preferidos do mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não esquece de me contar aí embaixo se você usa algum desses produtos. Se você já usou. O que você acha. Se você também gostou. Se você não gostou. Eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal e assinar lá as notificações. Para você receber mensagem cada vez que tiver um conteúdo novo. E é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.